Galera, é o seguinte, Fatal Blade Zero, como sou os like, entre aspas aí, da temática japonesa vindo para o Playstation e parece que o jogo não vai sair para Xbox, a gente vai entender um pouco mais sobre essa notícia aqui em algumas informações que eu tô vendo aqui nesse vídeo, vamos lá, estúdio de Fatal Blade Zero explica a fala polêmica sobre Xbox vamos entender sobre isso aí, pra quem não me conhece, sou de início, seja muito bem-vindo a esse canal, canal focado em games, aqui você encontra de tudo, diversas notícias e tudo mais, do universo dos games, lives a gente tá voltando com tudo aí pra jogar o Black Myth e o Kong, que deixa eu até dar uma olhada aqui quanto tempo falta pra gente já jogar essa beleza de jogo aí que tá sendo um dos jogos mais aguardados desse ano, né? Eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim tá sendo um dos jogos mais aguardados, 14 dias, hein galera? Falta 14 dias, falta pouquinho, hein? Falta pouquinho. Então vamos lá, desenvolvedores esclarecem que tentam levar o jogo para o maior número de jogadores possível, né? Então, tipo assim, às vezes tem aquele burburinho de que o jogo não vai sair pra Xbox, mas nem sempre é o burburinho de fato, né? Vamos ver. O representante da CS Games, de fato um Blade Zero, afirmou que ninguém precisa do Xbox durante o China Joy 2024. Isso aqui foi bem polêmico e bem pesado, né? Isso aí, pra quem faz gerente console, isso aqui é um prato cheio, né? Obviamente, essa declaração teve uma repercussão nada positiva para a desenvolvedora. O que precisou vir a público se retratar e explicar como eles se, de fato, exageraram ao mercado. Com certeza, olha o que ele fala, né cara? Durando, é aqui ó, vamos lá. Afirmou que ninguém precisa do Xbox. Como assim, cara? Deu uma finetada gigantesca, cara. Até se esse jogo sair realmente pro Xbox, muitos aí nem vão querer se humilhar pra jogar, né? Pelo comentário desse, né cara? Sei lá. Através da página oficial da companhia do Xbox, a empresa citou que a mídia tem dado repercussão a uma entrevista feita com um desenvolvedor desconhecido. Dessa forma, a companhia deixa claro não saber quem foi, muito menos como isso chegou à imprensa. Você acha mesmo? Conversa, piada. Recentemente, vimos que alguns veículos de mídia afirmam ter entrevistado um desenvolvedor anônimo da CS Games, China Joy, que parece ter dado algumas declarações sobre as plataformas estratégicas para o Fatal Bridge Zero. Queremos esclarecer que as afirmações não representam os valores ou cultura da CS Games, pois acreditamos em tornar nosso jogo acessível a todos e não descartamos nenhuma plataforma para a Fatal Bridge Zero. Estamos trabalhando ardualmente, tanto no desenvolvimento quanto na publicação, para garantir que o maior número possível de jogadores possam desfrutar do nosso jogo no lançamento e futuro. Nossa equipe está ansiosa para compartilhar mais atualizações de desenvolvimento em breve. Estamos entusiasmados em trazer nossa demo de estreia mundial para Gamescom este mês. Olha só que bacana, hein? Espero que essa demo venha também para o Playstation para a gente poder jogar. Caraca, velho. Promete ser um puta de um jogão também, cara. Com a ação de cinema, Fatal Bridge Zero tem gameplay rodando no PS5. Enquanto as versões de Xbox parecem estar longe de se tornar realidade, Fatal Bridge Zero continua brindendo nos gameplays, principalmente na versão de Playstation 5. Veja a mais recente demonstração. Eu acredito que esse jogo aqui vai ser um game que vai lançar só para a nova geração. Playstation 5, PC robusto e Xbox normal. Mas é o que tudo indica que vai ser exclusivo temporário do Playstation, né? Não que o jogo não vá sair de fato para o Xbox, né? Enfim, assim como o Black Mythil Kong, né? Exclusivo temporário do Play e depois vai para o Xbox, outras versões aí também. Porque até o momento não vai sair para o Xbox. Eu não sei o que é esse acordo, mas assim, parece que tudo leva ao ponto de ter aquela crítica, aquela zoeirinha de Guerrinha de Console e tudo mais, né, galera? Pelo fato de que vai sair numa primeira e depois na outra. Se fosse ao contrário, também ia ter zoeira do lado do Xbox para o Playstation, né? Enfim, né? Mas, enfim, comentem aqui o que vocês entusiastas de jogos Souls-like, aventura RPG, que upa personagem, que faz build, que deixa o seu personagem super OP para chegar no final ou chegar naquele chefe detonando, quebrando a regra. Comenta aqui o que vocês estão achando de fato um Brand Zero. Eu estou achando bem bacana tudo o que eu estou vendo aqui. Fica assim como vocês estão vendo pelo trailer aí que está passando aí, que eu deixo de fundo sempre agora. Cara, está muito bonito esse jogo, hein? Acredito que possa até superar um pouco o Black Mythil Kong, hein? Parece que está até mais polido olhando pelo trailer, né? Jogando a gente vai saber na prática. Porque o Black Mythil Kong também a gente não jogou ainda. Não vimos ninguém que jogou, só vimos jornalista falando sobre isso. Eu vi até um comentário recente de um inscrito falando sobre que o jogo não saiu nem em fase gold, né? Mas enfim, está chegando aí. A gente vai testar para ver se realmente é uma bomba ou um puta jogo, né? Está muito promissor. Assim como Fatal Blade. Então vamos ver como é que vai ser, né? Comenta aqui embaixo, eu vou ficando por aqui. E é isso, estamos juntos até o próximo vídeo, galera.